MÚSICA 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 Sou a proteção de Deus, em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para audiência pública para debater o projeto de lei orçamentária anual LOA e a revisão do plano plurianual PPA, que apresenta as ações propostas para o exercício financeiro de 2017. Convido o vereador Benilto para a leitura do texto bíblico. Portanto, peço a todos para ficarem de pé, por favor. MÚSICA Isaías 41 Dez Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Passamos à composição da mesa. Eu já começo convidando o senhor Carlos Cleito Leite, representando o gabinete do vice-prefeito. Convido também, excelentíssima senhora Socorro Gadelha, minha grande amiga, secretária de Habitação Social, município de João Pessoa. Convido também, excelentíssima senhora Expedito Leite, secretária de Junto da CEINFRA. O senhor Anderson Fontes, diretor de Controle Ambiental, representando aqui a SEMAR. E ainda convido o senhor Jorge Amaral, representando a Secretaria de Planejamento da Prefeitura. Convido o vereador Benílto Lucena, relator da PPA, e nesse momento também, nos secretarianos, nessa audiência pública, para a leitura do expediente mesa. Bom dia, presidente vereador Marmute, bom dia, secretarias na mesa, aqui presentes. Público que nos dá satisfação de estar presente, nosso amigo Zé Bezerra, Milton, a todos, a imprensa, funcionários da casa, mais uma vez, nosso especial bom dia, nosso especial abraço. Senhor presidente, conforme determinação de vossa excelência, inquirimento 25, 151, 20, 2016. Presidente da Comissão de Finanças, orçamento da Câmara Municipal de uma pessoa, PB, com o foco no artigo 191, parágrafo 1º, inciso 2º, artigo 227 do Regimento Interno, solicita que seja convidado aos senhores secretários municipais a comparecer a esta casa legislativa e convida as entidades representativas da sociedade, autoridade, cidadãos, pessoas, servidores municipais e a quem possa interessar a participarem das audiências públicas abaixo descritas, onde será apresentado, pelo secretário das áreas de discussão, o projeto de lei orçamentária anual Lua e a revisão do plano plurianual, PPA, que apresenta as ações propostas para o exercício financeiro de 2017. A primeira audiência pública ocorreu no dia 16 de novembro, às 11 horas, área de discussão, saúde, Fundo Municipal de Saúde, Instituto Cândido da Vagas. A segunda audiência ocorreu no dia 17 de novembro, quinta-feira, às 11 horas, área de discussão, Secretaria de Educação e Cultura, Esporte, Fundo Municipal de Cultura, FUNJOP, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Unidade de Gestura da Estação Cabo Branco, Fundo de Manutenção da Estação Cabo Branco. Terceira audiência pública ocorreu no dia 18 de novembro, sexta-feira, às 9 horas, gabinete do prefeito, vice-prefeito não compareceu, Secretaria de Governo e Articulação Política, Procuradoria Geral do Município, Fundo de Gestão, Desenvolvimento e Modernização Progem, a Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon, não compareceu, Superintendência de Limpeza Urbana em Lu e Turismo. E hoje, a quarta audiência pública, dia 21 de novembro, segunda-feira, 9 horas, às seguintes áreas de discussão, Secretaria Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Habitação Social, Fundo Municipal de Fomento à Habitação, Fundo Municipal do Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Planejamento, Fundo de Urbanização Fundurbe, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Superintendência da Guarda... Superintendência de Mobilidade Urbana, SEMOB, transferido para o dia 23 de novembro de 2016. E hoje, comparecendo, o gabinete do vice-prefeito. Para o dia de amanhã, quinta audiência pública, dia 22, terça-feira, às áreas de discussão, Secretaria das Finanças, Secretaria de Administração, Secretaria da Receita, Instituto de Previdência do Município, IPM, Controladoria Geral do Município, Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil, de João Pessoa. E a última audiência pública, dia 23, quarta-feira, às 11 horas, área de discussão, Secretaria de Trabalho, Produção e Renda, Secretaria de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Idoso, Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Gabinete de Comunicação Social, Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres, CEMOB e demais outras secretarias que, porventura, não comparecerem. Observação, a data para apresentação de emendas ao projeto da LOA e revisão do PPA, junto à Comissão de Finanças, é 30 de novembro do corrente ano, até às 17 horas, no gabinete da Câmara Municipal de João Pessoa, relatou o vereador Marmuto Cavalcante, e que, no que tange, a LOA e o relator Benilton Lucena. Em relação à revisão do PPA, cita a Rua das Trincheiras, 043, Centro João Pessoa. Temos também um memorando justificativa de ausência da vereadora Sandra Marrocos, tendo em vista que a vereadora Sandra Marrocos estará em um velório de um parente. Vem informar a V. Exª que, hoje, 21 de novembro, excepcionalmente, não comparecerá à presente audiência pública. Lido o expediente em mesa, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Benilton. Nesse momento, a gente passa a facultar a palavra aos representantes da Administração Pública Municipal. e quero também já registrar e convidar para compor a mesa de conosco, representando a CEDURB, o Sr. Milton Ferreira, diretor financeiro. Então, para... Então, para iniciar, quero conceder a palavra à secretária de Habitação Social da Prefeitura de João Pessoa, a Excelentíssima Senhora Socorro Gadelho. Lembrando que há o tempo livre para cada um representante da Administração Municipal, embora a gente pede para que seja dinâmico no tempo, para a gente não... a gente dinamizar mais a audiência pública, e, ao final de toda a exposição, os presentes poderão elaborar suas questões, seus questionamentos, suas indagações, ao final. Então, preparem, podem também usar a palavra, como também podem preparar os questionamentos por escrito. Então, secretária, o Sr. Corro Gadelho. Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou o Sr. Corro Gadelho, sou hoje a secretária de Habitação do município. Estamos lá nos últimos quatro anos. Veja bem, com relação ao nosso orçamento. O nosso orçamento, eles são 152 milhões. É uma secretaria pequena, mas ela tem um orçamento robusto, considerando que as operações habitacionais, elas são de grande monta. Qualquer quantidade de casas ou de regularização fundiária, sejam reformas, reconstrução, tudo isso é um volume de recurso grande. Por isso que 146 milhões desse orçamento está voltado para a operação de habitação, de regularização fundiária, na habitação reforma, na habitação reconstrução, na habitação atendimento às áreas de risco com prioridade. Na habitação fica a grande parte do nosso trabalho, vocês têm conhecimento disso. Com relação à regularização fundiária, o prefeito pretende dar uma alavancada agora no ano de 2017, porque hoje nós temos um déficit irreal. Estamos trabalhando e o déficit continua quase a mesma coisa, porque ele é irreal. Precisamos entregar todos os imóveis que estamos fazendo agora, com sua regularização fundiária, já legalizada junto aos cartórios. Com isso, nós vamos terminar com a nossa regularização fundiária e as casas ou os apartamentos entregues no município estarão, todas as pessoas que receberem, estarão todas legalizadas. E aquele déficit que nós nunca sabemos dizer, que o IBGE nunca sabe dizer, que a Fundação João Pieiro nunca sabe dizer exatamente, ele vai ter condições de sair e a gente trabalhar realmente onde se precisa e para quem precisa. A prefeitura reuniu todo o secretariado, e nós não trabalhamos só a secretaria de habitação, porque a gente não trabalha em pedra e cal, a gente trabalha em imóvel para os seres humanos. E aí o prefeito chamou todas as secretarias que estão aqui, mais saúde, educação, todo mundo, e disse, vamos fazer um projeto integrado. E esse projeto integrado, nós hoje não entregamos nenhum tipo de imóvel que não tenha no seu entorno condições de atender a sua população com as situações básicas de saúde, de educação, de mobilidade. Se aquilo não acontecer de imediato, porque tem situações que você não pode prever, acontece logo em seguida da entrega dos imóveis. Está dividido em vários bairros. Esse valor de R$ 146 milhões comporta convênios com órgãos federais, recursos próprios da prefeitura. Então, ele comporta toda a situação para que a entrega do imóvel seja abastecida de equipamentos públicos suficientes para atender aquela população que vai receber seu imóvel. A prefeitura já entregou 4 mil unidades, e estamos aqui com 1.480 unidades para entregarmos em Paratybe, são R$ 776, para entregarmos no Colinas do Sul, R$ 192 unidades, e para entregarmos no Vieira Diniz, também no Bairro das Indústrias, que são R$ 286 unidades, com mais a diferença para completar R$ 480. Isso vai ser feito até o final deste ano ainda, com este orçamento. Parte do governo federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, dois da Caixa e um do Banco, com a contrapartida da prefeitura, será entregue ainda este ano, até 30 de dezembro, com orçamento de 2016. Para 2017, as coisas que estão em andamento. Nós temos 10 condomínios para entregar no Colinas do Sul, temos 10 condomínios que representam 2.016 unidades, tirando as 192 que vamos entregar agora em dezembro. Então, são 2.016 unidades. São 432 também no Colinas do Sul, que já estão com 80 e pouco por cento de construção. Temos no Vieira Diniz ainda um equipamento de 256, outro de 384. Temos o bairro do São José, que está em franco desenvolvimento, com 336 unidades. Temos o Saturnino de Brito, que é uma área de risco, tanto quanto São José, que está em franco desenvolvimento, com mais ou menos uns 34% de execução, porque lá a prefeitura teve que construir uma barreira, para conter essa barreira, teve que construir um grande muro de contenção. Então, são essas operações que vão ser utilizadas, contrapartida em recurso federal, para o ano de 2017. Existe uma implementação de dois programas que virão agora em janeiro, através do Ministério das Cidades, com a contrapartida da prefeitura, que chama-se Cartão Reforma. Acho que os senhores já devem ter ouvido. Cartão Reforma, para a gente atender a comunidades que estão em risco de reforma, tipo casas que estão com ameaça de desmoronamento, que têm fissura, que têm problemas no teto, na segurança, justamente, novamente, para que as pessoas sejam regularizadas as suas situações. Além da reforma, vem junto a regularização fundiária. Então, você vai resolver o problema de habitabilidade de pessoas que já têm sua casa, mas precisam de reforma, para que dê sustentabilidade na sua moradia. E também o Minha Casa Minha Vida, que virá aí, que é o Minha Casa Minha Vida. Não a Operação 1, que até agora foi o que a prefeitura trabalhou, que são para pessoas de até R$ 1.600. Então, está vindo aqui o maior, até R$ 2.350, para que a prefeitura, em parceria com os empresários, possa viabilizar a habitação de boa qualidade para a população de Jopessoa. Se vocês já visitaram os imóveis, que vão ser entregues, devem ter visto que ele está de um lado, tem creche, do outro, tem escola. O do Colinas do Sul, que é o de 2.016 unidades, tem um posto de saúde e uma escola para 900 alunos, dentro dele, já dentro dele mesmo. Nos outros, todo no entorno, quando foram pré-fabricados os projetos, nós apresentamos todos os projetos, onde o seu entorno tinha condições de absorver, ou já tinha, ou de absorver um equipamento público para atender aquela população que está chegando. Uns já estão prontos, e outros já estão em execução, que quando a demanda, quando as pessoas entrarem, já estarão prontos. E, assim, é voltado exclusivamente para as pessoas que precisam. Existe um trabalho social de um ano e meio dentro do empreendimento para trabalhar os cursos de capacitação, para trabalhar alguma coisa sobre drogas, sobre trânsito, toda a situação de organização do condomínio, para quando a prefeitura se ausentar, as pessoas já estão interagindo de forma normal. Então, esses 152, que, tirando a manutenção e tirando a parte de pessoal, 146 milhões serão voltados para essas ações, sejam elas de habitação, todas voltadas para a habitação, mas que a parte também de equipamentos públicos ligados a essa demanda, elas estarão também contempladas. E vou deixar aí vocês à disposição, porque a gente pode dar alguns esclarecimentos que vocês têm alguma dúvida aí nesses empreendimentos, mas 146 milhões serão aplicados nessa gama de empreendimentos ou de equipamentos públicos, ou de regulação fundiária, para melhoria da qualidade das pessoas que precisam do município de João Pessoa. Obrigado, secretária Socorro Gadelha. Dando sequência, quero conceder agora a palavra ao seu expedito leite, secretário adjunto da CEINFRA. Bom dia a todos. Senhor presidente dessa sessão, demais companheiros, vereador Benito, demais companheiros de gestão. O orçamento da Secretaria de Infraestrutura para o exercício de 2017 importa num montante de 43 milhões de reais na área de capital, na área do custeio e na área de pessoal. Nós temos aqui um quadro de detalhamento que vamos apresentar e qualquer observação futura estaremos aqui à disposição. Nós temos aqui nossas ações iniciais, a manutenção de serviços administrativos, não sei se há necessidade de ler o valor, Benito, não, só o valor, não é? Um milhão e cinquenta mil reais. Manutenção e conservação de próprios municipal, seiscentos e cinquenta mil. A manutenção dos serviços de pessoal importa num valor de doze milhões de reais. gratificação desses mesmos servidores, cinco mil reais. Expansão e modernização das ações de informática, oitenta mil reais. Inquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, isso aí é a necessidade muito grande para a nossa gestão, que é a manutenção, conservação, um milhão e quinhentos mil reais. Manutenção também e operacionalização dos veículos, um milhão de reais, não, um milhão e quinhentos. E locação de máquinas e equipamentos e veículos, três milhões de reais. Vamos para a área da Diretoria de Administração e Finanças, que vem aí esse detalhamento anterior de respeito ao gabinete do secretário. Vamos aqui à Diretoria de Administração e Finanças, benefícios assistenciais, cinco mil reais, valor pequeno. Aí vem a Diretoria, outra parte que é a Diretoria de Obras. Construção, ampliação e recuperação dos prédios municipais, setecentos e cinquenta mil reais. Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, trinta mil reais, é um valor pequeno, mas certamente é para garantir aqui a nossa rubrica, né, vereador? Contenção e proteção de encostas, barreiras e falésias, cento na rubrica 00, 140 mil e na outra rubrica, dois milhões e dez mil reais. Implantação, recuperação e manutenção de drenagem de águas pluviais e na cidade de João Pessoa, aí nós temos três valores correspondentes a cada rubrica, dois milhões e quatrocentos e quatorze, cinco milhões e cinco mil reais. Sistema de esgotamento, também em duas rubricas, importando aí em dois milhões e trinta e cinco mil reais. A questão de construção de estacionamento para a bicicleta, de 20 mil reais. Modernização e melhoria das vias de acesso ao transporte de massa, nas duas rubricas, importando aí em três milhões, cento e cinquenta e cinquenta mil reais. Sistema viário, onde temos aí um valor mais substancial, importando aí quarenta e três milhões e duzentos mil reais. plantação do sistema de ciclovias, nas duas fontes, dois milhões e cento e cinco mil reais. infraestrutura urbana, dois milhões e quatrocentos mil reais. Urbanização da orla marítima, dois milhões e seiscentos mil. Construção e recuperação de calçadas, escadarias, praças, jardins e alhambrados, um milhão e duzentos mil. Serviços técnicos de consultoria para os projetos inerentes às obras, um milhão de reais. Programação IPTU cidadão, seis milhões de reais. Podemos ver aí que nessa, nesse setor da diretoria de obras, onde existe a maior concentração de recursos, nas construções, que são as demandas mais importantes da secretaria. e a diretoria de manutenção também, que é muito importante, que é a conservação e manutenção de todos os setores da secretaria. Conservação de energia e eficientização energética da cidade, em torno de dois milhões e trezentos mil reais. Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação pública, seis milhões e perto de oitocentos mil reais. e recuperação e manutenção de vias públicas, também em torno de oito milhões de reais, que é a outra diretoria importante, que trata de toda a conservação e manutenção dos serviços da nossa secretaria. Estaremos também, presidente, à disposição para, no que possamos atender, qualquer informação sobre os assuntos aqui elencados. Obrigado. Obrigado, secretário Espírito Leite, representando aqui a secretaria de Infraestrutura do município. Na sequência, quero convidar, representando a secretaria de Meio Ambiente, o diretor de Controle Ambiental, o senhor Anderson Fontes. Bom dia a todos e a todas. Presidente Marmuth, vereador Benildo, nobre amiga Socorro Gadeira, que eu saldo os demais companheiros, colegas aqui da Prefeitura, na mesa, e as mulheres, e o público da TV Câmara. Essa questão ambiental, ela é uma questão a nível de discussão mundial, que cresce e mais cresce nas cidades. Um paradigma de sustentabilidade. Então, acreditando nessa potencial discussão, a gestão, ela vem paulatinamente, anualmente, tratando as condições, vamos dizer, do crescimento sustentável do município de João Pessoa, com a chamada política ambiental de pé no chão. Aquela política que ela acredita, demonstra, e com certeza faz. Prevendo a situação, nós temos para o próximo ano, no segmento de uma continuidade de ações, onde o nosso orçamento está em torno de seus 7 milhões e 856 mil reais. Isso direcionado diretamente com o orçamento da própria Prefeitura, em torno de 6 milhões e 46 mil, e o nosso Fundo Municipal do Meio Ambiente, em torno de 1 milhão e 810 mil. Nessas ações, para você ter uma ideia, a maioria desse repórter financeiro, nós temos gasto com o pessoal ativo, em torno de seus 3 milhões e 500 mil. para ter uma continuidade de uma política de sustentabilidade, se faz necessário, de acordo, nós fazemos parte do CISNAMA, nossa secretaria, do CONAMA, que é ligado ao CISNAMA, uma secretaria para licenciar uma cidade, organizar uma política pública dentro de uma cidade, como João Pessoa, hoje, no suporte desse, quase 1 milhão de habitantes, a cidade, nós temos que ter um quadro técnico muito diferenciado. Para você ter uma ideia, a CISNAMA, ela foi criada em 2001, em 2001, ela foi criada, e a lei que regulariza a CISNAMA, a lei complementar 029 de 2002, a CISNAMA, ela tem 15 anos, e hoje, ela tem, anteriormente, ela não tinha um quadro de um engenheiro ambiental, hoje ela é formada com biólogos, engenheiros ambientais, geógrafos, agrônomos, arquitetos, profissionais, todos aptos e com bons serviços, principalmente formados por nossas academias, mestres, doutores, nós temos no quadro da CISNAMA, onde nós temos de fazer esse trabalho. Daí, a outra parte da CISNAMA, já interligado com a questão dos parques urbanos, também orientado por essa brilhante casa legislativa, nós seguimos o sistema municipal de áreas protegidas, ou seja, qualquer unidade de conservação, qualquer parque, hoje criado no município de uma pessoa, ou pensado, ou repensado, a sua manutenção, ele é dentro do sistema municipal de áreas protegidas. vamos dizer, um orçamento para a manutenção do nosso parque Zobotano Carro da Câmara, que está em torno de 907 mil reais. Isso é a manutenção do parque, comprando material para fortalecer os animais, a mão de obra, e esse parque, com essa manutenção, qual é a punjança do crescimento dele? É aí onde entra a parceria com os demais governos. Se tem uma ideia, quem não sabe, já saiu na mídia, o prefeito tem anunciado essa parceria com o governo federal através de uma emenda, já conversada do então deputado federal Pedro Cunha Lima, que é uma emenda de reestruturação do nosso parque Zobotano, que é onde vem a punjança maior dessa parte e a contrapartida da prefeitura, dando essa sequência. Outro trabalho bastante audacioso e vivenciado é o nosso trabalho com produção de mudas florestais nativas. Nós estamos aí tentando gastar em torno de R$ 36 mil, com a parte, juntando com o fundo, algo em torno de mais ou menos seus R$ 70 mil com a nossa produção de mudas. A valorização desse recurso para a política do verde urbano no município de João Pessoa, partindo desse berçário onde se produz, quem quiser nos visitar fica no bairro do Valentino de Figueiredo, é uma coisa que eu tenho dito que eu, senhores, eu sou também membro da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e diretor da sociedade na região nordeste, é um diferencial. Enquanto as cidades vão com a contrapartida de adquirir, nós estamos produzindo e dando exemplo. É tanto que, dos 223 municípios do estado da Paraíba, nós somos o único viveiro municipal cadastrado público no Ministério da Agricultura. Benito, para você ter uma ideia, na semana nós recebemos pedidos e mais pedidos de prefeituras, não só da Paraíba, mas dos estados vizinhos para adquirir mudas de qualidade e serem plantadas nas suas áreas de recuperação e áreas de degradação. Olha uma coisa que é interessante como a gente gasta dentro do sentido. uma das contrapartidas para a produção para a água do São Francisco, adentrada dos municípios, além do plano de saneamento básico dos municípios, é a recuperação das matas ciliares daqueles rios. E o governo, eu acho que não atentou, passou despercebido em produzir mudas, ou então criar uma política de produção de mudas que gerasse com que as prefeituras buscassem essas mudas para os municípios. As prefeituras estão batendo na porta da semana, pedindo duas, três, quatro, cinco mil mudas para recuperar seus planos. Então, esse investimento com a produção de mudas da semana é muito forte. Outro trabalho que nós temos criado dentro da semana, além da capacitação dos técnicos, é o trabalho de práticas ambientais, através do CEPAM, Centro de Estudos e Práticas Ambientais da nossa secretaria. A gente também tem uma despesa onde as campanhas educativas e ambientais nós tentamos adquirir com muito forte, ou seja, não adianta a gente ter uma campanha fria, uma campanha equivocada, se você não tiver subsídio e financeiro para montar essa campanha. dessas campanhas ambientais, através da educação ambiental da semana, ela é voltada dentro dessa linha de um gasto com qualidade, dentro de um procedimento onde o público ou o cidadão acredita naquela campanha. Quem está lembrado, foi um sucessozinho da campanha Carbon Zero esse ano, onde nós, nos semáforos, em pequeno espaço de tempo, nos semáforos da época das pessoas, distribuímos mudas para a população e dá sequência à qualidade do plantio dessa cidade bastante verde. Então, é nessa linha que o orçamento da semana vem apoiado, de uma linha de respeito com sustentabilidade, procurando a aplicabilidade dos gastos dentro das condições da sustentabilidade. Fortalecemos também a questão do licenciamento ambiental. hoje, através de instrução normativa da própria Diretoria de Controle Ambiental, junto com a Secretaria, nós estamos acelerando o licenciamento ambiental da semana. Ou seja, anteriormente, as pessoas criticavam um pouco a semana sem ter conhecimento, umas críticas, às vezes, até falha dessa questão que a semana demora no serviço. Então, de licenciamento. Nós precisamos, tivemos que adequar, aparelhar, modernizar a nossa secretaria, principalmente a Diretoria de Controle Ambiental, para dar esse avanço. Nós estamos mostrando, através dessas práticas, vamos dizer, nós temos recursos para a contratação de consultoria em torno de R$ 33 mil, essas consultorias em paralelo principalmente com universidades e instituições que trabalham bem nessa questão do licenciamento ambiental e de modernidade e apoio às práticas do licenciamento ambiental. Então, é o eixo da semana, esse é trabalhar dentro dessas questões, procurando adequação dentro do que existe dos parques urbanos, dos verdes urbanos, fazer um licenciamento ambiental voltado para a questão de responder os critérios e as diretrizes ambientais, mas acelerando o seu licenciamento, dando resposta ao munícipe, ao cidadão, mas também ao empreendedor, essa resposta mais rápida e a parte de educação ambiental, como também a criação de futuros parques e a manutenção dos anteriores que foram criados. É nesse contexto que a Seman está com esse montante de recursos dentro da LOA. Estamos aqui à disposição para tirar alguma dúvida que alguém queira, dizer que a gestão acredita muito na qualidade da diferença de mudar o município pelo meio ambiente. E é nesse sentido que estamos preparados para dar sempre a resposta melhor para a população. Obrigado. Nós agradecemos o Anderson Fontes, que falou representando a Secretaria de Meio Ambiente do município. Na sequência, quero conceder a fala à Secretária de Planejamento da Prefeitura de João Pessoa, a senhora, a excelentíssima senhora Daniela Bandeira. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar com os senhores para falarmos um pouco sobre a nossa LOA. A Secretaria de Planejamento tem um orçamento previsto, contando com todas as fontes de receitas para 2017 de 158 milhões aproximadamente, sendo destes 25 milhões com recursos da Fonte 00. Nós investiremos esses recursos prioritariamente em ações de revitalização, manutenção da nossa cidade histórica, como vem acontecendo nos últimos anos de gestão, com a atuação. Esperamos iniciar o ano que vem a contratação de obras de infraestrutura no Porto Capim, especialmente. Ainda, as obras de contenção da Barreira do Cabo Branco estão sendo objeto de licitação de estudo ambiental. A posteriori, havendo a aprovação desses estudos e a concordância da sociedade civil com o projeto apresentado, com o projeto de engenharia, com o projeto executivo apresentado, nós temos orçamento disponível para início das ações efetivas de execução desse projeto. Temos também previsto, dentro do nosso orçamento, a manutenção e a realização de estudos na área de mobilidade, com a implementação dos equipamentos de mobilidade, que vão facilitar a vida do Pessoense significativamente, vereador Benilton. Essas são os carros-chefes, as nossas ações prioritárias. As demais ações, elas estão inseridas dentro dos nossos subgrupos. Temos a provável, estamos trabalhando em um projeto para que a gente tenha o começo de uma intervenção em um dos nossos parques, no Parque da Bica, de forma mais contundente, mais pontual, a transformação daquele espaço em um novo espaço de lazer, assim como aconteceu com a Lagoa do Parque Solano de Lucena, que foi transformada em sua amplitude e hoje é um espaço reservado para o cidadão. Essas são as ações prioritárias. Nós temos um orçamento que varia ou pouco como consequência do momento atual, do momento econômico atual, mas está distribuído entre as ações ordinárias de manutenção da secretaria e o desenvolvimento dessas ações que foram postas como carro-chefe. me coloco à disposição de todos. Nós agradecemos a secretária Daniela Bandeira e, na sequência, quero convidar para também fazer uso da palavra o senhor Carlos Cleiton Leite, representando o gabinete do vice-prefeito. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia à mesa, a todos presentes. Lamento a população não estar presente em uma audiência tão importante como essa. E, como todas as secretarias aqui se queixaram de redução de orçamento devido ao momento, devido à crise, essa crise não vai chegar no gabinete do vice-prefeito no próximo ano, tendo em vista que o orçamento passou de um milhão para dois, dobrou, aumentou para o próximo ano. Não tem muito o que expor, chamo só um pouco atenção para acompanhamento de convênio, que é para ir para Brasília, passagem, essas coisas, que vai passar de R$ 10 mil para R$ 100 mil e a folha de pagamento, que vai passar de R$ 800 mil para R$ 1 milhão a partir do próximo ano. Não tem muito o que expor, desejo ao próximo vice-prefeito uma boa gestão e o melhor para a cidade de João Pessoa. Seria só isso que a gente tem para expor. Muito obrigado. Nós agradecemos, Carlos Cleito. E, para finalizar, quero convidar o senhor Milton Ferreira, diretor financeiro aqui da SEDURB, então, representando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município. Oi. Primeiro, para dar o bom dia ao vereador Marmute, que está presidindo os trabalhos, dar o bom dia ao companheiro Benilton também, e, em nome da secretária Daniela, cumprimentar todos os companheiros aqui da prefeitura de João Pessoa. Olha, primeiro, quais são as principais atribuições hoje da Secretaria de Desenvolvimento Urbano? É a secretaria que cuida do solo, das áreas públicas, dos mercados públicos, dos cemitérios, que cuida das feiras livres da cidade, da manutenção das praças. Essas são as principais missões da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E eu vou dar uma passada, Benilton, mas muito um pouco no que nós vamos fazer um pouco com o orçamento. Nós temos um orçamento global de R$ 17,3 milhões, dos quais R$ 9 milhões para pessoal e nós temos R$ 5 milhões para custeio. Nós desenvolvemos as coisas de manutenção do dia a dia e a manutenção desses equipamentos públicos também. Nós temos um total para investimento no próximo ano de R$ 3,3 milhões. E esses investimentos nossos estão divididos de que forma? Prioritariamente na construção de um novo mercado público que o prefeito deve anunciar no próximo semestre, com a receita, nós vamos ter. Nós temos R$ 2,4 milhões para investimento em mercado público. Nós, esse ano, concluímos a reforma do mercado da torre, a maior reforma que o mercado da torre já passou. E no próximo ano ele deverá anunciar essa intervenção no mercado público. Além disso, a construção de praças. Nós temos também R$ 1,2 milhões para a construção de praças espalhadas em vários locais da cidade. E esses são os principais investimentos que nós temos. Além disso, nós temos um... Nós começamos, a Secretaria de Planejamento já avançou bastante no processo de verticalização dos cemitérios também, que nós temos uma decona do orçamento, mas provavelmente no próximo ano será licitado também a verticalização dos cemitérios. Nós temos essa dificuldade de algumas cemitérias que não têm espaço e nós vamos verticalizar alguns cemitérios. Eu acho que a prioridade vai começar pelo cemitério da Penha, ele será verticalizado e será construído um novo cemitério da Penha. Nós vamos ter vagas aí para mais 10, 15 anos para sepultamentos em cemitérios públicos da cidade. Essas são as principais ações. Além disso, nós temos a manutenção das praças. Ao longo do ano de 2016, nós fizemos a manutenção de 68 praças. Isso é executado com esse dinheiro de custeio. Nós temos uma equipe própria da CEDURB, nós temos algumas ações, nós fazemos em parceria com a Enlu e com a CERINFRA. E, além disso, nós fazemos também a manutenção dos mercados públicos, que ao todo são 14, e nós com essa equipe com manutenção própria e muitas vezes em parceria com a própria CERINF, com a Enlu, nós fazemos a manutenção, o serviço de zeladoria no dia a dia desses equipamentos públicos. E isso é o resumo um pouco desses 17 milhões e pouco. A gente sabe que nós estamos vivendo em uma época de crise e a gente também não... O efeito sempre diz que a gente não pode também estar reclamando da crise. Os orçamentos, a gente tem gastado menos a cada ano, mas a gente tem melhorado a qualidade do gasto, nós temos gastado melhor. Nós temos tentado ver como é que nós conseguimos fazer mais gastando menos. Por exemplo, esse ano, nós conseguimos fazer muito mais praça, muito mais paisagismo e gastando menos. A gente tenta reproduzir o pessoal do paisagismo nosso junto com o pessoal da semana aqui. Tem uma parceria muito forte na produção de mudas, no cultivo. Às vezes, eles multiplicam a grama num lugar para plantar num outro lugar da cidade e assim nós conseguimos fazer. A cidade está mais verde a cada dia e a gente conseguir fazer tudo isso gastando menos com as limitações orçamentárias que a crise econômica nos impõe. Pois é isso, presidente. Estou à disposição aqui do plenário, dos vereadores para responder a questionamentos. Muito obrigado. Nós agradecemos o senhor Milton Ferreira. Inclusive, só queria fazer só uma ressalva aqui nessa aplicação dos recursos para o ano vindouro, quando fala aqui sobre mercados públicos e construção e reforma e ampliação de cemitérios, inclusive valores bastante alviçareiros, a gente vai pedir, já pediu através, inclusive, de requerimentos, mas a gente vai reforçar para que seja construído definitivamente o cemitério do Mussumagro. Aquela zona da cidade que é a zona sul, ela clama demais por esse espaço porque o atual lá foi interditado por falta mais de espaço. Assim como também a construção da segunda e terceira etapa do mercado público do Valentino Figueiredo, que merece há muito tempo essa atenção. A gente vai apresentar através de emendas essa destinação. Então, para concluir, eu quero convidar o senhor Jorge Amaral, da Secretaria de Planejamento, que irá fazer uma exposição de uma forma mais ampla e mais abrangente. dos números da aplicação dos recursos para o ano vindouro. Bom dia a todos. Bom dia aos vereadores Benilton e Marmoutin, comandando essa audiência da LOA, aos senhores e senhoras secretários municipais, colegas da administração municipal, pessoas aqui presentes, aos telespectadores da TV Câmara. Bem, para concluir essa nossa audiência, me foi dada a missão de passar para vocês uma visão macro, global, do orçamento do município de João Pessoa, para que vocês tivessem uma ideia de nossa capacidade orçamentária financeira. Já que cada secretário está explicitando especificamente o orçamento da sua pasta. Então, eu vou aqui falar sobre os grandes números do nosso orçamento. Como vocês sabem, da mesma forma que, vamos fazer uma analogia aqui, uma moeda tem duas faces, cara e coroa, o orçamento público tem duas faces, a receita pública e a despesa pública. Então, a nossa receita, para ser mais compreensível didaticamente falando, vamos dividi-la em três partes. Ela tem a primeira parte que nós chamamos de recursos ordinários, que são os recursos que nós chamamos assim a receita real do município, que são aqueles recursos de competência tributária do município, mas as transferências constitucionais obrigatórias, sejam elas do governo federal para o município, que tem como carro-chefe o fundo de participação do município, sejam elas do Estado para o município, que tem como carro-chefe a cota-parte do ICMS e o IPVA. Mas as outras receitas do município, de menor monta, a receita da dívida ativa tributária, etc. Então, o somatório de todas essas receitas, nós temos as receitas ordinárias. A famosa fonte 00, que no Estado é a fonte 100. Fonte 00. Então, essa fonte 00, nós, a partir de um estudo feito, verificamos que o comportamento da receita deste ano, do ano passado para este ano, está praticamente o mesmo. Nós tivemos um pequeno incremento nominal em torno de 0,7% e 1% até junho deste ano. Então, foi feito esse estudo e foi decidido entre os secretários da área econômica que nós deveríamos fazer um orçamento mais ou menos dos mesmos valores do orçamento de 2016, dado a situação econômica que nós estamos passando. Então, batido o martelo nesse valor de R$ 1,2 bilhão, nós acrescentamos aí as receitas que nós chamamos de transferências legais ou voluntárias e os empréstimos. As transferências voluntárias são os convênios e as transferências legais são aqueles recursos que têm destinação específica. a exemplo do Fundeb, a exemplo da CID, esses são recursos que têm destinação específica e só determinadas secretarias têm esses recursos. Então, são esses recursos legais e voluntários que, acrescido ao recurso ordinário, nos vai dar o recurso do Tesouro, que totaliza R$ 1,786,000,000,000. R$ 1,230,000,00, mais 556 desses outros recursos, dá 1,786. E os famosos recursos de outras fontes, que são aqueles recursos que os órgãos da administração indireta têm a competência de arrecadar ou de receber através de transferência. Por exemplo, a CEMOB tem aquelas multas, taxas, etc., cujo carro-chefe, os fundos, há exemplo do fundo de meio ambiente, tem recursos próprios, etc., mas o carro-chefe é o SUS, que são recursos diretamente repassados de fundo a fundo do governo federal para o governo municipal, e que está orçado em 537 milhões de reais. Então, de 792, só o SUS é 537 milhões de reais. Então, quando você soma essas três partes, nós temos o valor global do orçamento, que é de 2 bilhões, 578 milhões, 838 mil e 120 reais. Esse orçamento, ele é apenas 1,12% maior do que o de 2016. Em termos de recursos, dá em torno de 28 milhões de reais, só. Então, com base nesse orçamento praticamente igual ao 2006, agora vamos para o lado da despesa. Então, nós temos um controle com relação àquela primeira parte que eu falei, do recurso da fonte 00, que são recursos que a gente pode determinar para que os diversos órgãos da Prefeitura façam suas propostas orçamentárias. Então, foi feito um estudo nos últimos dois anos de como estava sendo o comportamento da execução orçamentária desses órgãos. E, com base nesse estudo dos últimos dois anos, e com base no que foi executado até o meio deste ano, nós projetamos essa despesa até o final do ano, e aí verificamos que determinados órgãos estavam com uma dotação insuficiente para terminar o exercício financeiro, enquanto que outros órgãos tinham um pequeno excesso de dotação. Então, matematicamente falando, a gente só tinha duas hipóteses. Ou a gente aumentava a receita para suprir os órgãos que estariam com deficiência orçamentária, ou, a maneira que a equipe econômica achou aí, que, no meu entendimento, também é a mais lógica, como a receita não tende a subir, então teria que fazer uma rearrumação nessas dotações. Então, por isso que determinados órgãos, a exemplo do IPM, que tinha um déficit em torno de 8 a 9 milhões de reais, nós tivemos que tirar de alguém, um pouco de alguém, e colocar para quem estava faltando. Então, como eu chamo, na brincadeira com os colegas, o famoso efeito Robin Hood, tirar do rico para dar aos pobres. Então, fizemos essa rearrumação, tirando um pouco de cada dotação, para que mantivéssemos o mesmo valor da receita, de 1 bilhão 230 milhões, que é a nossa fonte 00. Agora, é claro que é acrescido a esses valores determinados órgãos que têm aquelas receitas específicas de cada órgão. Mas foi assim que foi determinada à distribuição desse recurso, por isso que alguém perdeu um pouco e alguém ganhou um pouco. Certo? Então, atrelado a isso aí, eu queria também dizer que, com relação àquelas amarrações constitucionais, nós colocamos 28% para a Secretaria de... para as ações de serviço de educação, cujo mandamento constitucional diz que tem que ser no mínimo 25%, nós colocamos 28.37%, mais precisamente. Esses 3.37% correspondem a 38 milhões e 800 mil reais a mais. Então, significa dizer que as ações de educação estão com quase 40 milhões a mais do que o mínimo necessário. Daí a prioridade que essa gestão tem dado à situação da educação. Com relação à saúde, o mandamento diz que, o artigo 198 da Constituição, diz que a gente tem que aplicar no mínimo 15%, e no nosso orçamento está aplicado 26.51%. 11% além do mínimo necessário. Isso, em termos de recursos, dá 135 milhões a mais para a saúde, porque é uma área que a folha de pagamento é bastante elevada, o prefeito tem dado essa expansão na estrutura de saúde do município, com a criação de novas UPAs, de ampliação de hospitais etc. Então, o recurso que vem do governo federal para a área de saúde, mesmo sendo de grande monta, a demanda ainda é muito maior. Então, faz com que o município ainda aporte mais de 100 milhões, mais de 130 milhões de reais no recurso da saúde. Por isso que nossa percentual chega a 26.51%, 11% acima. Então, esses são os grandes números do orçamento, só para vocês terem uma ideia, e qualquer coisa que queiram perguntar, eu estou à disposição. Muito obrigado. Nós agradecemos, senhor Jorge Amaral. E, encerrando aqui as exposições dos representantes da administração pública municipal, passamos agora à fase de apresentação de questionamentos e a participação da população como um todo. E já registrar aqui a presença do secretário de comunicação, nosso amigo José Val Pereira, nosso secretário adjunto também da habitação, Zé Bezerra, nosso eterno vereador. Quero convidar, representando a população, e deverá usar o tempo de três minutos, o senhor Libório Lacerda, primeiro inscrito. Aperta o botão aí próximo ao microfone. Liberado. Bom dia. Ok? Pode falar, pode falar. Bom dia. Alô? Tem som. Alô, som? Tem som aí, pode falar. Eu gostaria de fazer umas perguntas. Primeiro, eu vou começar com a secretária de Habitação. Secretária, foi aprovado no orçamento participativo a construção de 10 mil apartamentos para a zona sul da capital. Esse planejamento até 2020. E eu gostaria de saber, vossa senhoria, como é que está a construção das 2.016 unidades na região do Gramami, e como é que ficou as famílias que foram cadastradas no Félix Caíno, no Valentina Figueiredo, e se essas famílias já assinaram o contrato, e se elas foram beneficiadas naquela região entre Gramami, Colina e Valentina Figueiredo. E eu gostaria de saber também se tem obras paradas na Grande João Pessoa em relação à construção de apartamentos, e gostaria de um detalhamento completo para as datas de finalização do projeto. Eu queria fazer mais uma pergunta para a secretaria da CEDURB. Eu gostaria de saber como é que estão os projetos das praças, a praça que foi aprovada pelo orçamento participativo de frente à UPA, aquele lugar ali é um lugar enorme, um lugar que a população precisa de práticas esportivas. E gostaria de saber também como é que está a construção da praça do Valentina II, que essa praça foi aprovada desde 2012, a população do Valentina cobra essa praça. E eu gostaria de saber também se teria o projeto para a aplicação do mercado do Valentina Figueiredo. Uma reforma, porque a população cobra essa reforma porque a feira está localizada em rua, atrapalhando o trânsito. E eu queria fazer uma pergunta para a secretaria de Planejamento. Secretária, eu queria saber, vossa senhoria, como é que está o projeto do BRT. João Pessoa precisa desse plano de mobilidade urbana com urgência, porque precisamos desse BRT para facilitar o nosso tráfego. E também como é que está esse projeto de ampliação no Parque da Lagoa. Esse parque, o projeto do BRT, me referindo ao trânsito da Lagoa. Ok? Porque vamos receber futuramente esse BRT. E eu queria saber como é que está o projeto do BRT, quando é que vai sair realmente o papel. Esse projeto é muito benéfico para o Grande João Pessoa. E também as adequações dos terminais. Incluir também o Grande Valentina, que vamos receber futuramente um novo terminal de integração, aprovado pelo Orçamento do Passos Pativos. Esse terminal ficará nas mediações da Perimetral Sul. E é fundamental incluir esse projeto do BRT também, porque a região do Valentina faz divisa com o Conde. A expansão territorial está crescendo muito naquela região. Eu queria saber do planejamento desse BRT e como é que vai ficar ali o trânsito da Lagoa para planejar o futuro BRT. Porque o engarrafamento da Lagoa, a população reclama muito, né? E a população está na expectativa de como é que vai ser esse BRT. E eu queria fazer também mais uma pergunta para... Mais um minuto para concluir. Para concluir, eu queria fazer uma pergunta para a Secretaria de Meio Ambiente, né? Esse projeto do Parque Augusto dos Anjos foi quando o prefeito Ricardo era prefeito em 2015. E a população precisa de placas de identificação, viu, secretário? Porque o povo não sabe onde é que fica esse parque em Valentina, não. Fundamental colocar a identificação para que a população possa saber onde é que fica realmente a localização desse parque. Muito obrigado. Agradecemos. Eu só quero lembrar mais uma vez que a presente audiência pública se trata de uma audiência que a gente vai estar discutindo aqui a aplicação dos recursos, a fixação de despesas, a estimativa das receitas para o ano que vem. Então, é importante que a gente se atenha a essa discussão. A discussão aqui é da Lua, não é a LDO. Então, os secretários aqui, os representantes da administração pública, fiquem à vontade para responder, se assim achar necessário responder. Porque a discussão aqui são os números que estão sendo expostos aqui, e aí cada um, representante da população, ou dos segmentos, ou de categorias que estão aqui presentes, quiserem discutir, poderão até mesmo fazer esse questionamento ou procurar os próprios vereadores que irão apresentar as devidas emendas que farão os ajustes que a gente julga necessários ao orçamento, à peça orçamentária para o ano que vem. Então, dando sequência, quero convidar para também fazer uso da palavra, sim, também registrar a presença, não posso deixar, passar em branco, a presença do nosso querido amigo vereador Renato Martins, que também está presente junto conosco. E, dando sequência, quero convidar o senhor Bismarck Ferreira. Poderá usar o tempo de três minutos. Aperta o botão, próximo microfone, próximo microfone, isso. Oi. Liberado. Bom dia a todos. Primeiro, externar meu lamento à população de João Pessoa. Eu acho que é uma audiência tão importante para a população da capital e vemos aqui poucas pessoas interessadas para debater os assuntos da nossa capital João Pessoa. Mas, a pergunta vai exclusivamente para o secretário ou representante da CEDURB. No ano de 2014, eu sou morador de Quadra Mares, e no ano de 2014, durante as plenárias do orçamento participativo, uma das demandas foi a construção de uma praça na rua governador Antônio da Silva Maris. Alguns vereadores aqui, por meio de requerimentos, solicitaram a construção dessa praça. Os dois estão presentes nessa sessão, que foi o vereador Marmute e o vereador Benilton, além do vereador Lucas de Brito, solicitaram a construção dessa praça. E, em análise às loas de 2015 e 2016, não encontramos o orçamento ou os orçamentos para a construção desta praça. E, no ano de 2017, na documentação no site da Câmara, também não foi encontrado. Então, a população, ela espera uma resposta em relação à construção desta praça. Hoje, o terreno está lá abandonado, o terreno baldio, o mato comendo a solta. Então, acredito, a própria Constituição, ela nos diz que a população, o indivíduo, ele tem, sim, espaços de lazer, espaços para a prática esportiva. então, eu espero aqui sair dessa audiência pelo menos com uma resposta por parte da CEDURB ou, se não, da secretaria, outra secretaria que seja responsável pelo andamento, pelo início desta obra. No mais, eu agradeço a participação, está certo? e, novamente, lamento, mais uma vez, tanto a população e externo, também a presença dos vereadores aqui também nesta casa. Muito obrigado. agradecemos, senhor Bismarck, na sequência quero convidar o próximo inscrito que é o senhor Leoníldio, Leoníldio, é isso? poderá usar o seu tempo de três minutos, aperte o botão próximo ao microfone, microfone liberado. com certeza, obviamente, é muito dinheiro e eu quero saber da otimização desses recursos e desses serviços e do ponto de vista legal de cada atribuição de cada secretaria. Vereador, repete, por gentileza, a pergunta. Otimização desses recursos e desses serviços e a atribuição legal de cada secretaria. Ok. Vereador Renato Martins. Presidente Mahmoud, colega Benilto, membros do Poder Executivo, saudar todos também presentes aqui na galeria. Eu queria fazer uma solicitação que é prévia à lua, embora eu possa colocar como emenda a sugestão de um estudo, um estudo mais técnico. Eu tenho uma visão preliminar, passamos os quatro anos aqui cobrando, a climatização dos ônibus de João Pessoa. E no estudo preliminar de forma rápida, a avaliação que nós temos é que nós temos cerca de 100 milhões de passagens por ano pagas. Se nós abríssemos mão do preço público da passagem, do ISS, nós teríamos 5% desse valor, desses 100 milhões de passageiros, o que daria 5 milhões de passagens, que poderiam ser revertidas ao bem da modernização da frota e da humanização do transporte coletivo. acrescentamos isso também, claro, não pode ser objeto da LOA, mas pode ser objeto da parceria interinstitucional, que é necessária para a boa gestão pública, que o ICMS do governo do Estado também pudesse entrar nesse circuito, porque o ICMS incide, também repito, num cálculo primário, que necessita mais rigor técnico, incide em pelo menos 4% do valor da passagem. Se você soma 5% do valor dessas passagens, que é o ISS do município, mais 4%, que é o impacto final que o ICMS causa no valor final da passagem, você teria 9% que poderia ser usado estritamente para a modernização da frota. 9% de 100 milhões de passagens daria 9 milhões de passagens. 9 milhões de passagens vezes 3 reais, nós teríamos algo em torno de 27 milhões de reais que poderiam tranquilamente servir a essa causa de termos um ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado, com um elevador de cadeirante, com assento de obeso, com, enfim, com assento de gestante, de idoso, câmara de ré, câmara de porta, um ônibus qualificado para os desafios do transporte coletivo moderno, que é fazer com que o motorista, digamos assim, abandone seu carro privado, pelo menos na hora do trabalho ou dos estudos, e passe a andar num transporte coletivo que seja atrativo e que, inclusive, repunha em economia de escala o custo dessa modernização. Então, o nosso entendimento é que não seria um prejuízo para o poder público, porque seria um investimento numa política pública essencial, que é a qualidade de vida. E aí, eu solicitaria na LOA, repito, até posso fazer na forma de emenda, mas eu acho que é uma solicitação preliminar que se faça um estudo técnico consistente e que se apresente à sociedade, não há nenhum óbice em se fazer um debate técnico. Eu aqui falei de elementos, claro, a priori, mas um estudo mais consistente que possa esclarecer sobre essa visão que eu dei para eliminar e que, de fato, possa fomentar na sociedade um diálogo sobre isso, porque é um investimento, claro, que passa pela sociedade, renúncia de receita, passa pelo cidadão, com certeza. E a partir daí você medir critérios. Não vale a pena ter um transporte coletivo humanizado? Só quem pode andar de ar-condicionado é o Rio, que é o proprietário de carro? O cidadão comum não pode, o cidadão comum não pode ter Wi-Fi no ônibus? O transporte coletivo não pode ser menos estressante, menos insalubre? Quanto menos estressante o transporte coletivo for, quanto menos insalubre o transporte coletivo for, eu acho que ajuda muito, inclusive, na saúde. porque o ser humano hoje tem alguns, alguns de nós, pessoenses, passamos duas horas no ônibus. Alguns passam uma hora para ir para a escola, aí mais uma hora para voltar, mais meia hora para ir para o trabalho, meia hora para voltar, passa mais de duas horas. Então, assim, esse cenário é um cenário que eu acho que dá para resolver fácil, dá para resolver, repito, com renúncia de receita que não tem um encaminhamento muito, muito claro, porque essa receita que vem dos ônibus não é para modernizar a frota, porque ela não está modernizada. Mais dois minutos. só mais um minuto para... Não é para melhorar as vias. Então, as multas possíveis que possam ser destinadas às empresas, seja por diminuição de ônibus na linha, ou seja por diminuição de frota, também não se vê, efetivamente, o retorno disso, de maneira que a nossa solicitação, a solicitação de cunho é extremamente oportuna no nosso entendimento, e eu não veria por que a CEMOB não faz esse estudo e fomentar, repito, esse debate. Até porque tem que se convidar a parte do governo do Estado, que também envolveria 4% nessa nossa ideia, e convidar, claro, os empresários para que esse processo possa ser paulatino, e convidar a sociedade para que possa dar o crivo final da importância de fazer essa renúncia de receita. eu agradeço, presidente, secretário Benito, que os trabalhos nossos sejam vindouros para a cidade de João Pessoa. Nós agradecemos, vereador Renato Martins. Alguém mais quer se inscrever? Severino, aperta o botão, por favor. Bom dia a todos, em nome do presidente, saldo à mesa. Eu gostaria de saber da secretária de Habitação sobre o planejamento das casas do Vista Alegre, e também do planejamento da secretária Daniele, se tem algum planejamento, algum programa incluído na Lua para o Parque do Grotão. Não é um parque habitacional, não, é um parque de natureza, já que lá nós temos uma nascente do Rio Jaguari, se eu não me engano. E a semana também a gente já vai muitas denúncias lá, porque o pessoal está invadindo a área preservada, além de invadindo, estão construindo casas, desmatando a natureza, então, que a semana também providencie. Mas aí eu queria saber da secretária se tem algum planejamento para aquela área ali. Obrigado. Agradecemos. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Como não há nenhum mais inscrito, a gente agora passa a fase de apresentação das respostas por parte, as indagações feitas por parte da administração pública municipal, os representantes. e aí eu vou deixar aberto aqui quem primeiro quer poder se posicionar. Quero, então, iniciar com uma semana. Então, pronto. Anderson Fontes. Olá. nós fomos aqui questionados, primeiramente, a resposta dele, do último cidadão, ele já... já posso responder sobre a questão do Parque Augusto dos Anjos. esse parque que você fala, também explanado aí, chama Parque do Grotão, realmente ele é a nascente do Parque Cuiar, a nascente do Rio Cuiar. E, no conhecimento de todos, a gente já tem o Parque Cuiar. E, ao longo da bacia do Rio Cuiar, que tem a nascente, lá no Grotão, o trabalho da gestão municipal é fazer toda a recuperação dela dentro das condições onde ele chega no Parque Cuiar, da nascente a foz. Então, estudos e mais estudos estão sendo feitos e, quando se avança num estudo, a gente tem as condições de aplicar. O parque em si, ele já tem um orçamento, o parque geral, e o que a gente tem na nascente, tem investido, o que você fala aí, naquela fiscalização. A parte da educação ambiental, a gente está envolvido com as escolas, locais. Se eu não me engano, aquela escola Tarsila Barbosa, Tarsila Barbosa, a gente tem envolvido com ela. A questão do cidadão e é aquela continuidade de recuperar toda a nascente do Parque Cuiar com essas condições. Pleiteamos aqui em torno de, mais ou menos, 200 mil reais para, não só para essa área, mas para as demais áreas, onde a gente vai responder. O Parque Augusto dos Anjos, ele foi uma etapa, eu quero até, aqui está presente, saudar, a luta que nós tivemos lá, encabeçada na gestão pela secretária Daniela Bandeira, secretária do Meio Ambiente. nós tivemos, até Daniela Ria, quando a gente chegava lá, os técnicos saíram correndo com medo do pessoal do tráfico. Não sei se você sabe que ela é uma área muito questionada, mas aí a gente conseguiu, através de metodologia de aplicação da educação ambiental, mostrar à população como construir aquele parque. o desenho, para incrível que pareça, a Semã botou a disponibilidade dos técnicos, mas quem construiu o parque foi a própria população. Ele saiu, ele teve uma, o vereador Benito foi o idealizador, fazia participação lá com a gente, e via o seguinte, o material que se aproveitava lá, uma árvore seca, para você ter uma ideia, a gente não jogava fora, a gente aproveitava no parque. Agora, nós, posteriormente, nossa cidade ainda é um pouco, assim, como é que eu posso dizer, o pós-parque. A população, como ela vê o pós-parque, por mais que a gente tenha incentivado lá a movimentação do parque, os pessoal vão lá, de grosso modo, ainda continuam jogando lixo, ainda continua, a gente já trocou a cerca várias vezes, vem com aquele trabalho de formiguinha, mas, através da juventude, das crianças, com aquele campinho de futebol, o campinho que nós bolamos lá, Benito, foi aquele campo que a secretária, na época, disse, olha, é interessante deixar como está e adequá-lo, ou seja, os meninos lá jogam como se fossem as travinhas, e de lá já estão saindo, dois jogadores já vão aí para o Corinthians, tudo bem, estão lá, aqueles meninos, eles que estão preservando, então as futuras gerações estão preservando, nós estamos mantendo, a placa, como você diz, quando colocou naquele primeiro girador, após a inauguração, uma placa que a gente colocou, três dias foi retirada, não era uma placa dizendo, é área de preservação, preserve só, é uma placa informando quem foi Augusto dos Anjos, escrito um poema do próprio Augusto dos Anjos, as pessoas levaram, a gente tem trabalhado dessa forma, eu acho que avançamos muito, são duas áreas parecidas, o Cuiar com o parque, porque faz parte do contexto, e nossa política é essa, é mostrar que venceremos, todos unidos, unidos nessas condições, da população interagir com o parque. Está aí, então, um exemplo maior, o Parque da Lagoa, o Parque da Lagoa hoje, eu só vou citar aqui, eu estou indo, de 26, para o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, e o terceiro Congresso Ibero-Americano de Arborização Urbana. Sabe qual é o exemplo que vai ser citado lá? O Parque da Lagoa. O Parque da Lagoa será citado nesse Congresso Brasileiro de Arborização Urbana e no Ibero-Americano, por quê? Porque o gestor, ele teve a coragem de criar mecanismos para aqueles seres vivos, principalmente os vegetais, deem uma resposta para a população, dizendo assim, as árvores estão felizes por esse parque. Se tem algumas críticas, que tem falha ou não, questão de mobilidade, está se resolvendo, mas uma das maiores virtudes do parque foi resgatar, por mais de 100 anos, a ecologia do parque com o verde. Nós vamos apresentar esse trabalho. De todos do Brasil, o trabalho que será apresentado é esse. Outra cidade gastou milhões em parques, mas esse foi na ferida, no meio urbano, no solo, na questão de onde ninguém tinha coragem, se mexeria com o trânsito, com o camelô, mexeria com a plenitude todinho da operação, esse teve coragem. Por isso que a gente está indo apresentar. Então, eu digo que o que está se inscrito na LOA, o que vem se fazendo, a gente tenta é cumprir com essas organizações. Muito bem, Anderson Fontes acaba de fazer as respostas, eu quero, na sequência, convidar, representando a CEDURB, o senhor Milton, apresentar as devidas respostas. Sobre a praça da UPA do Valentino, eu queria primeiro expandir um pouco sobre o que acontece, muitas vezes, a praça do Quadramares. Eu não tenho aqui o orçamento de 2014, que a gente veio discutir o orçamento de 2017, mas o que acontece? O Poder Executivo manda para cá a proposta, os vereadores decidem e sempre compatibiliza a receita com a demanda, porque a demanda sempre é maior. Eu contei aqui, vereador Benito, nós temos em torno de 30 praças e o orçamento que a CEDURB tem, eu acho que nos 4 anos do PPA, não daria para construir todas as praças. A gente sempre tem que chegar para a Câmara de Vereadores, para a comunidade e escolher qual é a prioridade. E eu estou, inclusive, sugerindo que coloque em forma de emenda a praça do Quadramares e volte para o orçamento de 2017. Para se a gente não conseguir fazer em 2017, quando a gente elaborar o próximo PPA, a gente colocar lá a praça como prioridade, que é fundamental. As praças são equipamentos importantíssimos na cidade e o prefeito Luciano Cartacho o que mais tem construído nos últimos anos é praça. Se a gente for contar a quantidade de praças que foi inaugurada em 2016 e com certeza essa será construída sim. Com relação à ampliação do mercado do Valentina, ele está no orçamento de 2017 porque ele já está no PPA 2014-2017. É sempre essa coisa de compatibilizar a demanda com a realidade financeira do município, com a realidade orçamentária também. A praça do Valentina e a praça da UPA, todas as duas praças estão também e nós, pronto, eu acho que a praça da UPA já está em fase mais avançada de projeto, entendeu? E a gente, se Deus quiser, a gente vai nos próximos anos, se não em 2017, nos próximos anos estartar a construção dessas praças. mas é sempre isso, a gente tem que sempre trabalhar com a realidade, saber sempre que o orçamento é previsão, nem sempre se concretiza e que as demandas por praça é sempre muito maior. O vereador Marmouti aqui, eu acho que ele fez ao longo do mandato dele, acho que umas 30 solicitações de reforma de praça, porque existe também, vereador, uma demanda muito forte e consome muitos recursos na manutenção e na conservação das praças existentes, porque nós temos que cuidar do que existe e pensar as novas praças. Nós consumimos boa parte do nosso orçamento de custeio na manutenção de praças, praças e mercados. É brinquedos, os ATIs que quebram, é iluminação, é a pintura, isso consome boa parte do orçamento e o orçamento, como a gente diz, é um cobertor pequeno, quando a gente puxa para cobrir a cabeça, os pés ficam de fora. Mas, assim, a sugestão era essa, que colocasse em forma de emenda a praça do quadro a mais e retornasse para o orçamento de 2017 e, quando chegar em 2017, se a gente não conseguir executar, a gente trabalhar ela para o próximo PPA, entendeu? Porque a gente precisa ter sempre também essa noção dos instrumentos de planejamento. A gente tem o PPA, a gente tem a LDO e a Lua. A coisa, quando consta lá no PPA, ela vai ter, obrigatoriamente, vai estar na LDO, nós vamos colocar e vai estar na Lua. O que acontece muitas vezes? Ela pode ter acontecido em 2014, teve lá no orçamento em 2014, não foi executado, em 2015 ela some, porque o orçamento é uma lei que só vale para um ano. Vale de 1º a 31 de dezembro do ano que vem. Aí, se ela não tiver um instrumento maior de planejamento, ela não vai ser executada, vai ser esquecida. Entendeu? Acho que é um pouco isso, a gente colocar em forma de emenda para ela voltar para o orçamento. Obrigado. Obrigado, Milton. Na sequência, quero convidar a nossa secretária, o Sr. Corrugadeira. Novamente, boa tarde. Chegaram outras pessoas, saudando aqui o nosso secretário de comunicação, que acabou de sair, mas ele estava ali, e o vereador Renato, que chegou também depois. Severino, eu vou te pedir licença, que eu vou responder aqui a Libório, que talvez a resposta que eu vou dar a ele vai te atender também. Se não, a gente continua. Libório, você me fez várias perguntas, não é isso? Uma delas foi a questão dos empreendimentos. Você me ajuda aí, de um por um, que a gente vai responder. Dos empreendimentos, da prefeitura, se existem obras paralisadas. Eu vou começar com elas. gente, essa unidade que o Severino falou, de 2.016 unidades, ela está no Colinas do Sul, e ela é dividida, ela é dividida em 11 condomínios. Então, cada condomínio, ele é independente, é um contrato diferenciado. Não existe o condomínio, o condomínio residencial Vista Alegre. Existe o condomínio 11, do residencial Vista Alegre, o 10, o 9, o 8, e assim sucessivamente, com contratos diferenciados. Então, começando por ele, a perspectiva de entrega será no dia 17, 16 de dezembro agora, o 11, que é 11, 10, 9, e o outro é de trás para frente. Ele tem 192 unidades, e o atendimento para ele são as duas ocupações grandes que nós temos aqui, uma que está aí no Tijolinho, que é aí no Hotel Tropicana, e a outra é uma grande ocupação de barracos, que tem lá no Colina do Sul, não sei se vocês conhecem, eles vão receber imóveis novos, e nós vamos tirar aquelas casas de lá, porque não são casas, são barracos. Estão vivendo de forma insalubre, sem água, sem energia, enfim, esgoto a céu aberto, eles vão receber suas casas com tudo isso e muito mais, porque tem a parte de urbanização, tem água, tem esgoto, tem energia, os apartamentos são todos em cerâmica, cerâmica inteira, os azulejos no teto das paredes molhadas, como a cozinha e o banheiro, toda urbanizada, com jardim, com tudo, com praça de alimentos, com praça de jogos, com quadras poliesportivas, com praça de jogos, e lá vai ser feito um PSF e uma escola para 900 alunos. Então, eles vão receber dessa forma. Vários lá trabalham com reciclagem. Nós vamos deixar nesse terreno, que é da prefeitura, vamos organizar essa reciclagem dele lá, com uma cooperativa a ser formada pela Enlu, para que eles não percam a forma de trabalho e o seu salário mensal. O setor social já está trabalhando em cima nessas 192 famílias, para que no dia 16, juntamente com a Caixa Econômica, Prefeitura e Caixa Econômica, porque lá, tanto financeiramente como socialmente, estamos ligados à Caixa, tanto financeiramente como socialmente. O recurso que veio para o Viaxalegre, ele veio em parceria com a Prefeitura. Teve a parte federal e a parte municipal, que estão em contas vinculadas, justamente para que a obra vá andando e não falte nenhum tipo de recurso dentro de um cronograma que foi pré-estabelecido desde o começo da obra. Respondida a questão, aí os outros condomínios, como é que vão acontecer? Em 40 e 45 dias, nós vamos entregando outros condomínios. Outros condomínios até chegar ao 1, porque é de 11º ao 1º. Certo? Aí você também perguntou da questão de áreas ocupadas. você também perguntou de condomínios que estejam atrasados. Não existe nenhum condomínio atrasado. O Vieira Diniz, lá no bairro das indústrias, passou um tempo paralisado, porque a empresa entregou a obra por questões financeiras, passou um tempo paralisado, quase um ano. Hoje ele já está com 98%. Nós vamos entregar agora no dia 12 de dezembro. que era aquele que realmente estava paralisado. Tem outro também no bairro das indústrias, que está fazendo as caixas d'água, a infraestrutura primeiro, para depois a gente entrar com a parte física, que isso deve acontecer em torno de mais uns 60 dias. Mas as caixas d'água, a parte de infraestrutura, ela está toda sendo executada. Então, não há paralisação em João Pessoa. A outra pergunta que o Libório me fez foi quando vão entregar os próximos empreendimentos. Nós temos um também no Colinas do Sul, que se chama Colinas de Gramami, com 432 unidades, que a previsão é abril. Nós estamos falando de obra. Obra é uma coisa que a gente está tratando aqui. Pode acontecer qualquer intempéria, até mesmo a chuva, que atrapalha a data. Mas abril está marcado para entregar as 432 unidades. No bairro das Indústrias, ainda temos mais de 256 para entregar, e as 384 que falei agora. São José, que todos conhecem, a urbanização da área de São José, que tem 336 unidades andando de forma normal. E o Saturnino de Brito, que é uma obra de risco, que vai beneficiar mais ou menos 2 mil pessoas, água, esgoto, drenagem, o próprio muro de contenção já está com 200 metros, faltando apenas de quase 2 mil metros. As casas já foram iniciadas, são 400. Então, as pessoas estão no auxílio-moradia. Então, hoje não existe risco nessas áreas mais, porque as pessoas vão receber seus imóveis, estão no auxílio-moradia, ou já estão recebendo. Satisfeitos os dois? Outra pergunta. Aperta o botão. Só mais uma pergunta para concluir. Aquela barreira do Valentina II, secretária, tem umas casas ali que estão em situação de risco. São 13 casas. 13 casas. Elas serão beneficiadas, sim. Serão beneficiadas. Ok, só isso mesmo. Obrigado. Sim, pode não, Severino. Aperta o botão novamente. Secretária, em termos do Grotão, a senhora falou do Colinas. Falei. A senhora falou que as próximas casas a serem entregues vai ser a do Colinas. É que, na verdade, o Vista Alegre, ele é parte Colinas, parte Gramami. É no final mesmo do Colinas. Mas ainda pega uma parte do Colinas. Justamente, eu perguntei sobre aquela questão da Rua do Arame, que ficou indecisa. O pessoal questiona muito a gestão municipal por isso aí. Eu gostaria de saber a resposta da secretária em termos dessa situação. Ele também me perguntou uma ocupação. A Rua do Arame vai no 10. O que a gente vai entregar próximo? Acho que janeiro, fevereiro, a Rua do Arame vai no 10. A Rua do Arame já está contemplada há muito tempo. Já fizemos visitas. Já tem gente no auxílio de moradia, aquele que estava mais ou menos em área insalubre. Lá não tem risco, mas tem insalubridade. Eles vão todos para o condomínio 10 do Vista Alegre, que é o próximo a ser entregue. Você me perguntou sobre a Félix Caíno, não foi? A mesma coisa desse menino. Alguma pergunta? Pronto, agora eu passo a... Só ressaltar uma situação. Porque nessas habitações que estão sendo feitas ou que vão ser feitas, o prefeito priorizou áreas de risco. É tanto que vocês veem aí na cidade que não existe mais alagamento. É um fato isolado. Mas alagamento, como aconteceu no Timbó, como aconteceu no Saturnino de Brito, que inclusive teve só terramento, como acontecia no São José, com aquele rio ali na frente. Vocês veem que a gente não tem mais esse problema na cidade. Inclusive vítimas, vítimas fatais. No Saturnino de Brito, uma mãe e uma criança chegaram a falecer. Agora, essa barreira, além de eles estarem fora de risco, porque estão em auxílio de moradia, essa barreira já está totalmente feita, faltando apenas 200 metros, que a gente preferiu ir para baixo, terminar as casas, porque não tinha mais risco para ninguém e deixou o final da barreira para depois. Bom, já agradecendo a secretária Socorro Gadelha, quero convidar a secretária de Planejamento, Daniela Bandeira. Aperta, então. Presidente, a CEMOB não está presente, não é isso? Ficou agendada para a próxima quarta-feira. Então, eu faria só o pedido à secretária de Planejamento que ela pudesse só encaminhar a nossa solicitação, que até na própria quarta-feira, se pudesse dar alguma contemplada nas observações que nós fizemos, já que não está presente, estava previsto, está ok, presidente? Verdade, estava marcado para hoje, mas aí foi pedido a mudança de transferência para a quarta-feira. Até aí fica... Secretária Daniela. Aproveitando para saudar o vereador Renato Martins, presentes agora, não estavam no início da sessão, vou levar sim, encaminharei o pleito à CEMOB e na próxima quarta eles já trarão algo sobre o tema levantado, por vossa excelência. Em relação ao BRT, ele foi questionado aqui por Libório. Libório, existe a previsão orçamentária de implantação do BRT na nossa lua de 2017. O que acontece é uma rediscussão sobre o BRT dentro do governo federal. Esse não é um investimento que seja feito pelo município de João Pessoa ou por nenhum dos outros 5 mil municípios, isoladamente. É um investimento que necessariamente passa por um aporte do governo federal. E o governo federal começou a fazer, começou a revisar esses investimentos, esse investimento em mobilidade urbana. Então, nós temos casos, Brasil afora, de municípios que tiveram o início desse investimento e logo em seguida paralisação por suspensão de recursos do governo federal. Há toda uma nova política, considerando o cenário econômico, de revisão desses investimentos. De qualquer forma, a contrapartida do município de João Pessoa, para que esse investimento possa chegar, ele existe, está previsto no nosso orçamento. Agora, realmente, é uma definição que vai além da nossa ação, passa por uma política nacional. Estamos preparados para ela e aguardando essa definição de cenário. Ok, secretária Daniela Bandeira, do planejamento. Foi a última que precisava fazer as explanações. Acredito que a gente... Pois não, secretária? Peço desculpas, mas me deixe responder, Zivirino, que eu faltei aqui, fui descortês com ele. Como o Anderson falou, existe toda uma atenção, sim, em relação a essa nascente do Cuiar. Nós temos, sim, uma área. O que acontece, Zivirino? Não só lá, mas em outras áreas, é uma questão fundiária, propriamente dito. Apesar de ser um APP por excelência, a área, normalmente, é privada. E, por ser privada, ela tem restrições de uso, mas não de propriedade. Para que o município possa ir lá e intervir diretamente nessa área com a cerca ou com a redução, é preciso que haja transferência dessa propriedade para o poder municipal. E não acontece. Em relação ao Cuiar, a gente teve uma ação de desapropriação. Essa ação de desapropriação é objeto de discussão judicial, ou seja, a gente não tem ainda a finalização dessa discussão sobre propriedade. tão logo, e enquanto isso acontece, não podem haver, não devem, manda ao bom senso que não existam investimentos mais robustos em área ainda sobre litígio. Sobre pena de a gente poder beneficiar um particular em detrimento do que está previsto em lei. Então, tão logo haja o deslinde dessas ações judiciais, a gente pretende sim implementar todo um projeto dentro do Parco Iargo, já foi exposto, existe previsão orçamentária para isso, mas é necessário primeiro que a gente quite essa questão fundiária, propriamente dita. Bem, antes de encerrar a presente audiência pública, aperta o botão. Secretária, só lembrando a vossa senhoria, eu queria que a vossa senhoria respondesse a minha pessoa e a população que está em casa assistindo. Secretária, o plano de imobilidade urbana, de uma pessoa estar precisando de urgência desse plano, isso é fundamental para uma capital, secretária. Ok? E eu queria saber também, que a senhora falasse, sobre o projeto do BRT. O projeto vai vir durante esses quatro anos, eu sei que é uma questão do governo federal, eu queria saber o que o prefeito está fazendo para que esse BRT possa vir o mais rápido possível, porque a população de uma pessoa está precisando de urgência. Obrigado. O plano de imobilidade, ele está sendo licitado, já estamos na fase final de licitação, tão logo a contratação, a licitação se encerre, que nós iniciaremos a sua contratação, ele será desenvolvido. Então, nós temos um processo de licitação em trâmite, já na sua fase final, felizmente, obedecendo a todos os trâmites legais, está no site da Prefeitura Municipal de uma pessoa, o edital e todas as suas peças aditivas, para que você possa acompanhar o que está sendo licitado e saber o que será contratado. Em relação ao BRT, é exatamente o que eu lhe falei. O que o município de uma pessoa pode fazer em relação a isso está sendo feito. Nós temos previsão orçamentária para oferecer contrapartida ao investimento que o governo federal deve fazer. Mas não é uma política para o município de uma pessoa, é uma política de mobilidade para o Brasil. E o governo federal revê este investimento em mobilidade. Não estou falando nos demais, mas o investimento em mobilidade com a implantação dos BRTs está sendo discutido dentro do Ministério da Integração de uma forma ampla, geral. Não é uma exceção. Uma pessoa não vai ser excetuada dentro de um panorama nacional. Ela vai ser considerada dentro da regra. Agradeço a participação, a conclusão das respostas à secretária de Planejamento, Daniela Bandeira. E, antes de encerrar a presente à audiência pública, eu quero solicitar ao secretário, vereador Benílto Lucena, para que faça o convite para a audiência pública de amanhã, para que a gente possa encerrar. Quinta audiência pública, dia 22 de novembro, terça-feira, às 11 horas. com as seguintes áreas de discussão. Secretaria das Finanças, Secretaria da Administração, Secretaria da Receita Municipal, Instituto de Previdência do Município, Controladoria Geral do Município, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa, e só ao presidente. Quero agradecer a presença dos representantes da Administração Pública Municipal, assim como também agradecer a todos que participaram da presente audiência pública. E amanhã, então, estaremos com essa nova audiência pública, a penúltima da lua, que acontecerá a partir de amanhã, excepcionalmente, às 11 horas, devido à sessão ordinária que teremos aqui na casa amanhã. Então, convidamos a todos. Declaramos encerrada a audiência pública. Obrigada. Obrigada. Obrigada.